E você vai conhecer agora a história de uma capela em Guararapes que existe há mais de 90 anos. Ela ficou abandonada por mais de 20 e foi restaurada recentemente. E hoje é motivo de alegria para os fiéis. Aos 97 anos, Dona Isabel não imaginava que faria uma prece novamente dentro da capela de Santo Antônio do Iporangá, na zona rural de Guararapes, no interior de São Paulo. O altar da pequena igreja foi o cenário de um dos momentos mais importantes da vida dela. Eu estou feliz porque eu casei aqui nessa igreja. Eu vim com as minhas criançadas e eu morava aqui no Iporangá, mas era ali num sítio aí perto, aí pertinho, pertinho. Os filhos da Dona Isabel acompanharam a mãe até a igreja e também reviveram um pouco do passado. Lembro de quando eu crismei, eu lembro das missas que eu vim com a minha mãe. Lembro das quermestras, das procissões e de tudo que tinha de bom, eu lembro. Então sinto saudade até hoje. Foi um tempo que a gente teve muito, que deixou muita saudade mesmo. E agora está se realizando um sonho, estar aqui com a igrejinha reformada e tão linda como ela está. Uma parte da minha vida está aqui também. O santuário, que traz muitas lembranças para a família, foi construído há mais de 90 anos. O templo foi fundado antes da inauguração de Guararapes e faz parte da história dos moradores. A capela ficou desativada por mais de 20 anos. Quem entra aqui hoje nem imagina que as paredes, o teto e toda a estrutura estavam em ruínas. Para que tudo voltasse ao normal, os fiéis contavam com um milagre. Antigamente passava aqui, a igreja estava tudo rachada, parece que ia cair. E todo mundo falava assim, não tem mais conserto. Mas com a força do pessoal e a vontade, ficou boa a igreja. Era muito triste a gente perceber que estava caindo aquilo, a história da nossa cidade, né? Então isso foi, ficava difícil a gente ver essa situação, né? E a importância de restaurar essa capela foi muito importante. E a providência divina chegou há dois anos, quando os trabalhos para restaurar a igreja destruída com o passar do tempo começaram. Pouco a pouco a igreja, que quase deixou de existir, foi ganhando forma novamente. Dona Aparecida conta que a união dos fiéis fez o que parecia impossível acontecer. Todos que ajudaram aqui na igreja deram assim, vinha e fazia uma parte em doação. Aí a outra parte fazia um preço mais em conta. Tanto o carpinteiro, o pedreiro, a pessoa que colocou o piso, todo mundo. Foi um milagre, foi uma bênção de Deus, porque quem via essa igreja, você olhando as fotos assim, a gente não acreditava que ia conseguir. A igreja de Santo Antônio do Iporangá foi reinaugurada em dezembro de 2014, dia histórico para a comunidade católica de Guararapes, que experimentou o ensinamento bíblico de que a fé é a certeza do que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Legenda Adriana Zanotto